Lula perde o enterro do irmão, se recusa a ver familiares em base militar e quer ir à missa de sétimo dia. Decisão do ministro Dias Toffoli autorizando o ex-presidente a sair da prisão em Curitiba foi divulgada minutos antes da cerimônia de sepultamento de Genival Inácio da Silva. Eu só queria fazer um breve comentário. Eu quando vi a decisão do ministro, que na verdade é juiz, só no Brasil que chama de ministro, do juiz Dias Toffoli, presidente da Suprema Corte, eu fiquei tão atônico. Primeiro eu tive dificuldade de entender o que estava escrito, o texto estava errado, estava mal escrito. Segundo é um absurdo, por quê? Brevemente, vamos ver quem nos acompanha. Há uma lei brasileira que só existe no Brasil. Se você foi apenado, condenado, mas tem um parente doente ou doença terminal ou houve um falecimento de um familiar, você pode comparecer ao hospital, ao velório ou ao cemitério. Isso é só no Brasil. Não existe lugar algum do mundo que exista isso. Imagina o número de presos no Brasil, o número de mortes, o custo, além do absurdo de você, de fuga, risco de fuga, etc. Segundo, rapidamente. Então, primeiro, a Polícia Federal contra, o Ministério Público Federal contra, a juíza Carolina contra e depois recorreram ao TRF da Quarta Região. O desembargador Paul se encontra também, mostrando motivos de logística, segurança, etc. Entraram junto ao Supremo Tribunal Federal e obtiveram uma decisão absurda do Dias Toffoli. Parecia realismo fantástico. Na literatura latino-americana, coisa de Vargas Trouxe, de Garcia Marques, de Astúrias, de Roa Bastos, coisas desse tipo. Ou seja, o Lula foi autorizado até São Bernardo a uma unidade militar. Uma unidade militar. Então, ia levar o cadáver do velório para a unidade militar. O Lula vinha de helicóptero, eu presumo, de Curitiba até São Bernardo, olhava o cadáver, o cadáver ia em direção ao preso. Aí o preso voltava para Curitiba, o cadáver voltava do velório para o cemitério. Isso é inaceitável. Isso não existe em lugar algum do mundo. O Lula não tinha qualquer relação com o Vavá, nem no campo político, nem no campo afetivo. Ele tinha relação política, sim, com o irmão mais velho, o Frei Chico, o apelidado de Frei Chico, foi o que o colocou, inclusive, no mundo sindical. A decisão de Dias Toffoli é criar confusão. E agora eles querem uma nova confusão. Daqui uma semana, a missa é do sétimo dia. Depois de um mês, depois de um... Isso é absurdo. Foi bom saber que muitos de nós brasileiros não sabíamos dessa legislação. Isso tem de mudar. Isso não existe. Imagina você mobilizar mil, dois mil presos. Imagina o número de presos que tem no Brasil e que fatos como esse possam ocorrer para diariamente sair da prisão para ir a velórios, a hospitais. Inaceitável. E o Lula tem tanta paixão, tanta paixão pelo Lula, que ele não tem afetos reais por ninguém. Ele não estava interessado em despedir-se do irmão que morreu e de parentes que ele nunca visitou quando estava em liberdade. O que ele queria era, como bom explorador de cadáver, fazer mais um comício, né, à beira de algum caixão. Como faltou o palanque, ele faltou ao encontro com a família.